Ouvir a palavra de Deus como ela é bem-vinda em nosso meio Está na hora de nós louvar a Deus, abrir o coração e adorar a Deus em espírito, em verdade Está na hora de nós votarmos Aleluia, a essência da adoração Quando você convoca alguém para orar É rastejando o povo orando agora Aleluia, glória a Deus Oração é se conectar Está online com Deus, não online com os amigos Online com Deus Cadê os online dessa geração? O que conecta com o céu? Cadê? Tem gente que está offline Ah, meu Deus do céu Coloca o sinal verde aí para o céu, vai Coloca o sinal verde para o céu Eu vou deixar você ficar online, eu vou deixar Eu vou deixar Tem gente que está offline, acorda meu pai Desperta meu pai, desperta os jovens Desperta essa irmã Vamos voltar a seu online Louvado é o nome daquele que vem Capítulo 4 Vai falar do novo homem Novo homem é o estilo de obediência Estilo de vida Uma pessoa obediente Aleluia Não fala palavrão Da glória Não engana Da glória Não prostitui Da glória Ninguém faz missão Aleluia Desobediente Desobedecendo Ninguém faz missão Enganando Ninguém faz missão Prostituindo Missão é para aquele que é verdadeiro E a hora é que os verdadeiros adorarão ao pai Os verdadeiros adorarão ao pai Sem mentira Sem enganação Mas em espírito E em verdade Cadê os verdadeiros? Cadê? Aleluia Hoje é um tal de enganar os regentes Enganar os conselheiros Ah, eu vou para o ensaio Vai nada Vai encontrar com a namorada Desperta Novo homem Você não é mais aquela criatura Velha Você é um novo homem Você tem que ter caráter Você tem que respeitar Aquele que te chamou Oh, meu Deus No capítulo 5 fala sobre a noiva A esposa O que quer dizer isso? A noiva, a esposa Está aguardando Aquele que falou Vou voltar para te buscar Vou voltar para te buscar Diga a ele e vem Ele vem Eita coisa linda Rapidinho aqui Sulamita Amada de Salomão Recebeu uma informação De Salomão Bateu o olho nele Falou Uh Lindão Maravilhoso Hein? Hã? O olhar do outro bateu Sulamita começou a conversar com Salomão Salomão falou Vamos dar uma volta no bosque Levanta tua mão Hoje o esposo vai pegar alguém Para dar uma volta no bosque Ah, quando ele leva alguém Para dar uma volta no bosque Ele não leva para ficar Aleluia, glória Deus falando Ele leva para mudar a mente Dá uma mente de esposa Dá uma mente de noiva Ah, vai dar uma volta no bosque Vai! Vai dar uma volta no bosque Vai! Aleluia Sulamita ficou encantadona Ele é lindo Ele é belo Tá bom Salomão chegou e falou Sulamita é o seguinte Eu tenho que Eu tenho que Continua no seu trabalho Ela era humilhada Ela ficava pulando Em cima das uvas Em cima do lagar Para transformar no suco da uva E todo dia Ela tinha que lavar as suas vestes E as suas vestes Tinha que ser alvo com uma neve Aleluia Dá uma mulher aí Dá uma mulher aí Sulamita ficou triste Meu amado é meu Eu sou do meu amado Volta meu amado Quando o crente Quando o crente é ligado com Cristo Quando ele entra na presença Ele não quer sair mais da presença Ele quer ficar na presença dele Ele quer ficar na presença dele Não vai embora não Fica mais um pocochinho Fica mais um pocochinho Reclama lá Eu vou Mas eu volto Diga ele vai voltar Olha Salomão Foi embora Sulamita Ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Eu creio Ela ia lá Lavava a roupa Não tá suja não Tá limpa Se ele vinha amanhã Minha roupa tem que tá lindona Tem que tá branca como a neve Não pode ter nada Não pode ter nada Tem que tá limpinha Tem que tá limpinha Não para de pisar no lagar Continua Ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Quando Deus desperta Alguém é pra gerar vida Ah não Ah Levanta a mão aí Levanta a mão Quem vai gerar Desperta Porque tem um multidão Uma multidão Te esperando Pra gerar lá fora Você precisa gerar Você precisa gerar vida Tem poucas pessoas Gerando hoje Mas Deus conta com você Pra gerar Pergunta pro irmão Quer gerar? Quer? Então desperta Sai dessa Sai dessa Sai desse conformismo Para de ficar empurrando Pros outros Faça você Faça você Seja a igreja você Começa a igreja por você Pare de colocar defeito Nos outros Seja a igreja você Começa a gerar Essa igreja de Éfeso Aqui ó Ela ficou conhecida Pelo seu templo Que tinha lá O templo de Artemis Isso era uma das sete maravilhas Do mundo Diga as sete Maravilhas Do mundo Eu quero falar pra você Que Paulo tava dizendo Desperta Para de ficar Com esse pensamento Em Artemis Só porque ela é uma das sete maravilhas Do mundo Não Eu vou te mostrar um Vou te mostrar um Que ele é sete em um Levanta a mão Que eu vou liberar uma palavra Eu sou o pão da vida Eu sou a videira verdadeira Eu sou a porta das ovelhas Eu sou o bom pastor Eu sou a luz do mundo Eu sou a ressurreição e a vida Eu sou o caminho A verdade E a vida Ele é Ele é maior Do que a adiana Levanta a mão e adora Levanta a mão e adora Ele é maior A maravilha de Éfeso e Heratemes Mas Paulo falou Eu conheço o maravilhoso Eu conheço o Deus forte Eu conheço o conselheiro O pai da eternidade E o príncipe da paz Quem conhece ele? Quem conhece? Quem conhece? Irmãos Deus não desperta Ou Deus não anuncia o despertamento Para qualquer pessoa Deus anuncia o despertamento Para quem é a igreja dele Você pegou a revelação? Quer dizer Deus desejada Deus desejava Éfeso Deus desejava E Deus falou Vocês tem que despertar Vocês tem que sair dessa Um exemplo claro aqui Para nós Finalizar essa mensagem aqui Sansão dormiu No colo de Dalila Os homens vieram Não foi a Dalila que cortou o cabelo de Sansão Os homens vieram Cortou Sansão perdeu a força Pegou? Quem dorme perde a força Pegou? Pegou? Ou eu vou ter que falar de novo Quem dorme perde a força Está na hora de a força voltar de novo Para a tua vida Não está? A Bíblia diz Que Sansão passou pelo processo De despertamento Mas quando ele passou A Bíblia diz que o cabelo dele voltou a crescer Levanta a mão que eu vou trazer uma revelação de Deus Você vai voltar de novo O que você era antes Vai voltar a crescer de novo Vai voltar a crescer de novo Desperta Você vai voltar a crescer de novo Queira Satanás ou não queira Você é de Deus Você é desejado de Deus Lázaro Lázaro Está morto Ele falou Apenas dorme Dá glória Ó, Sansão Foi escrito na galeria da fé Dá um glória aí Por isso, vai Quer dizer que ele era desejado de Deus Dá um glória Por isso, vai Lázaro era amigo de Deus Dá um glória aí, vai Eu vou Acordá-lo Eu vou trazer ele de volta É amigo Ele só desperta Quem é amigo Ah Lá mais Sai Coma Lá mais Ei Se prepara Porque o amigo Dos amigos Está vindo aí Te acordar Sai para fora Isso aqui é eu Viu Mas ele Pela Bíblia Ele vem flutuando Vai dando glória Por isso, vai Quem pensou Que a tua amizade Tinha morrido Está enganado A tua amizade Está de pé Na tua frente É ele Que é teu amigo É Jesus Cristo Ele está vindo Te acordar De novo Sabe por que Ele está vindo Te acordar Para você voltar A ter comunhão Com ele Na mesa Lázaro Chamou Jesus Para a mesa Olha para cá Ih Jesus Está precisando De alguma coisa Que é uma água Marta Prepara aí Marta Quem está aqui É santo Traz o melhor Para ele Marta Traz Traz Marta Eu não estou mais Lá dentro Da sepultura Mas eu estou vivo Eu estou acordado E eu tenho que dar O melhor Porque eu estou acordado Você não pegou Você não pegou Você não pegou Porque você está Fora da mesa Vai para a mesa Vai para a mesa Vai para a mesa Meu Deus Rapidinho Para mim terminar Jovem Eutico Na janela Janela é lugar De ficar observando É E quando fica na janela Fica empolgado Sabe Nossa que irmãzinha Bonita né É Deus E o pai falou Quero falar contigo Sai da janela Sai da janela Senão você vai cair Daí rapaz Sai daí Rapaz Senão você vai cair Daí Quem está na janela Não gosta de Bíblia Eutico Caiu no chão Sabe o que acontece Com esses Quando ele cai no chão Ah estou jogado Ninguém me visita mais Precisa de um abraço Precisa de um abraço E hoje a pessoa Que vai abraçar É você Você vai trazer Muita gente de volta Hoje Através de um abraço Através de um abraço Você vai acordar Muita gente Desperta Porque o teu abraço É valioso Jonas Tars Nínive Jonas quer dizer pombo Foi para Tars Mesma sequência De Noé Jonas não foi pombo Foi corvo Foi e não voltou Tá entendendo a revelação O pombo ele vai Faz a vontade e volta Eita Eita Glória Resumindo Não foi Jonas foi parar Na onde? No ventre da? Do grande peixe Mateus diz a baleia Vamos ficar com a Bíblia Lá em Mateus A baleia tem 90% De óleo 90% Diga 90% De óleo Jonas só Desceu Porque não obedeceu Dormiu dentro do porão Ah, dá glória aí Tô na bíblia